E quarta-feira é dia de talento de mulher. E destacando o outubro rosa, mês de conscientização da prevenção ao câncer de mama, as nossas talentosas desta semana serão as representantes da Casa de Apoio Gama, que falarão sobre o importante trabalho filantrópico que a instituição realiza. E ainda teremos a participação do coral Superação. Nós te esperamos. Beijo no coração.